Oi, gente! Então, nesse vídeo eu vou fazer a tag uma só palavra. Eu faço as perguntas e eu tenho que responder elas com uma palavra só, tá bom? Vamos lá, então. Bom, então, gente, vamos para a primeira pergunta. Onde está seu celular? O celular tá... eita, é uma... é uma palavra só. Onde está seu celular? Gravando. Seu parceiro? Deus. Deus é meu parceiro. Seu cabelo? Estranho. Sua mãe? Linda. Seu pai? Chato. Seu objeto preferido? Meu celular. Celular, né? Uma só palavra, não podemos esquecer. Seu sonho da noite passada? Preto. Preto. Tudo escuro. Escuro. Que emoção. Sua bebida predileta? Bebida predileta? Fanta. Fanta laranja. Fanta. O carro dos seus sonhos? Ferrari. Ferrari. O quarto onde você está nesse momento? Meu. Seu ex? Sempre. Sempre. Seu medo? Barata. O que você deseja ser em 10 anos? Feliz. Feliz. Com quem você passou a noite passada? Bitoque. O bichinho de pés. Com quem você passou a noite passada? Amigos. O que você não é? Falsa. O que fez por último? Responde. Responde. O que você está usando? Boné. Eita, me perdi. Livro predileto. Bíblia. A última coisa que você comeu. É... Cheetos. Cheetos. Sua vida. Parada. Parada. Seu humor. Feliz. Feliz. Seus amigos. Feliz. Legais. Em que você está pensando nesse momento? Nada. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Seu verão. Calor. Calor. O que está passando na sua TV? Eliana. Estou escutando daqui. Atividade predileta dos finais de semana? Atividade predileta dos meus finais de semana? Dormir. Profissão dos seus sonhos. Modelo. Seu computador. Rosa. Do lado de fora da sua janela. Parede. Muro. Muro. Uma só palavra. Muro. Entra. Quando você sorriu pela última vez? Quando você sorriu pela última vez? Acho que alguns minutos. Minutos. O que você... Quando você chorou pela última vez? Não lembro. Não. Não. Escola. Chata. Chata. O que você está escutando nesse momento? Irmã. Irmã. Atividade predileta dos finais de semana? Ah, essa daí eu já respondi. Profissão dos seus... Ah, também. Computador. Do lado de fora da sua... Ah, também. Cerveja. Não. 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 Comida mexicana. Super. 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 Bom. Sei lá. Super. Inverno. Amo. Religião. Evangelica. Férias. Essencial. Em cima da sua cama. Bagunça. Amor. Mãe. Acabou. É isso aí, então. Essas foram... Essa foi até aqui uma só palavra. Espero que vocês tenham gostado. E... É isso aí, gente. Sobre o sorteio que eu falei em outro vídeo meu. Que eu ia fazer um vídeo com sorteio. Eu decidi esperar o meu canal chegar a 100 inscritos. Pra... Comemorar... O 100. E... Já fazer um sorteio junto. Já tá quase chegando. Se inscreve aí. Deixa o seu joinha. E... Obrigada aí, viu, gente? Beijinho. Tchau, tchau.